O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu me lembro que não sou que ninguém deixa viver na vida E daí? Você me deixa mais um dia? Passou um mundo nervoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL